Ainda é que aquele passarinho lá não... Tchou, tchou, tchou Nos picos aí, parece que sim Parece que já está o adversário mais uma vez aí O Lúcio, ó O Celso, fala aí mais Eu liguei o processador agora, tá? Porque o Lúcio tinha ouvido bem melhor que o processador Eu liguei o processador Então estou no microfone de medo Olha aí Eu troquei a filha, né? Então a gente é onde eu consigo tirar o ruído aí Mas é, bom Isso provavelmente eu vou ter que acabar de esquerda Agora é um pouquinho Acabou não Acabou? Ah sim, agora não apareceu nenhum Nenhum, mas você ligou o processador aí Nossa, fica o tchou É, ele fica fazendo o tchou aí Tá bom Ele parte alguns pontos, fica dando aquela Vibração, parece uma Uma corda, né? Um acorde bem picado Que você dá um toque nela Fala aquele barulhinho lá Aí tá excelente, aí tá beleza Ok? O Lúcio, fala aí Não, é, é Pode ser, ô tio Antes de mandar pro Helder Fazer uns ajustes aí Testar com equalizador Sem equalizador Que o TF2000 tem Pode saber que tem alguma coisa aí Porque tá Sem o processador Ficou excelente Esse último câmbio que você fez com o processador Eu também não percebi o 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 no final do do canto, mas, bom, de qualquer jeito, sem o processador, tio tá excelente, vamos testar mais um pouco, os próximos dias a gente vai vendo esse N160 sem o processador, tá bom, tio? Ah, beleza, então então, o deve acontecer correndo a semana aí, eu não sei, porque tem outra filha venda, porque não percibe porque devem me avisar, né? Já está ligado, e eu gerei o processador, agora eu vou fazer mais um teste, viu, Nunes, eu não sei eu vou diminuir, viu, Nunes, eu tô com 50%, eu vou deixar ele com 20% só, e ligado pra fazer qualquer teste, tá certo? No próximo câmbio eu já falo, o processador é com 20% só, tá bom? Fala aí, Nunes É, normalmente se abaixa o ganho de áudio do rádio e o lento do microfone, né?